E o Centro Óptico Aurelima, é claro, tem novidade pra esse verão. Stephanie, conta. Gente, 20% de desconto. São vários, vários modelos, diversas marcas diferentes. Tem espelhado, tem retrô, tem clássico. Eu não consigo escolher o meu. São modelos incríveis e você pode parcelar as suas compras até 4 vezes sem dúvidas. É claro que eu já escolhi o meu modelo retrô. Agora você tá em dúvida, assim, com uma Stephanie? Olha esse diferencial. Dá um pulinho aqui na loja, eu tenho certeza que você vai achar o seu óculos. Vem pra cá! Centro Óptico Aurelima, esperando por você.